Com a crescente dos casos de chikungunha, dengue e zika, a busca por medicação também é uma realidade. Mas fazer isso por conta própria pode ser perigoso para a saúde até agravar as doenças. A automedicação em geral não é recomendada. No caso das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunha, o uso de medicamento errado, sem orientação médica, pode deixar a coisa ainda mais grave. Do início do ano até agora, mais de 70 mortes por dengue já foram confirmadas pelo Ministério da Saúde. Essas doenças são infecções virais, né? São desencadeadas pela picada do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. E sempre tem um quadro agudo de febre, dor no corpo, dor de cabeça, doença, dores articulares, dores atrás dos olhos. Alguns pacientes podem evoluir com quadro de vômitos, diarreia. E, assim, basicamente a diferença entre elas é que a dengue você tem uma dor muscular muito intensa. A chikungunha você também tem uma dor muscular, mas o que chama mais atenção na chikungunha são as dores articulares, são dores muito intensas, às vezes incapacitantes. E a zika, você tem os sintomas de pele, que é o exantema, que são manchas vermelhas na pele, que são mais exuberantes e geralmente aparecem mais no início dos sintomas. Em torno de 50% dos casos de dengue e chikungunha você pode ter essas manchas, mas geralmente na zika elas são mais frequentes e elas são mais precoces. Quando os sintomas clássicos começam a aparecer, aquelas dores agudas na cabeça, nos olhos, por todo o corpo, é muito comum as pessoas irem logo naqueles remédios que se tem em casa, né? Os ácidos acetilsalicílicos, comumente chamados de IAS, também as aspirinas. Outra hora também, os anti-inflamatórios, remédios aí que as pessoas entendem como aqueles mais indicados para aliviar a dor. Só que os médicos orientam que esses remédios, nesses casos, eles podem agir como um veneno, pois eles agravam muito os quadros e em alguma situação provocam até mesmo o sangramento. Sobretudo no caso de dengue, a chikungunha também pode ocorrer, mas especificamente na dengue, pelo risco de dengue hemorrágica, a aspirina, ela causa uma inibição na função das plaquetas. E isso acaba ocasionando, naquele paciente que pode ter o caso mais grave, ele aumentaria o risco de uma dengue hemorrágica. Então, esses anti-inflamatórios, especialmente o AES, eles devem ser evitados. O médico orienta. Sentiu os sintomas? Procura ajuda médica. Por ser uma doença que causa uns sintomas muito intensos, muitas vezes o paciente acaba tendo que procurar mesmo atendimento médico. O tratamento, ele basicamente é uma hidratação muito vigorosa. A hidratação, ela melhora bastante os sintomas de dores no corpo. Somado a isso, o uso de analgésicos, de pirona e paracetamol. Deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios, em especial a aspirina, que é o AES, pelo fato dele poder aumentar o risco de dengue hemorrágica, naqueles pacientes com diagnóstico de dengue. Então, o tratamento básico é hidratação, analgesia com tipirona e paracetamol em caso de febre e para as dores. A Daiane sentiu no organismo os efeitos fortes da automedicação na primeira das duas vezes em que pegou dengue. A professora tomou exatamente os medicamentos contraindicados, diferente da segunda vez em que foi infectada pelo Aedes aegypti. A primeira vez eu estava em São João Evangelista, eu não tinha noção, imaginava que fosse uma gripe forte. Então, teve automedicação e tomei analgésico e anti-inflamatório e isso piorou muito a minha situação. À noite eu fui parar no pronto-socorro, parei no pronto-socorro depois disso por três vezes e sempre voltei para casa três vezes sem o diagnóstico. Foi quando eu fui pela quarta vez, que já não foi no pronto-socorro, que eu consegui o resultado da dengue. A segunda vez foi aqui, mas eu já sabia dos sintomas, já imaginei que fosse, então já busquei da forma correta. Depois da experiência horrível, Daiane conta que automedicação nunca mais. Tomar muito cuidado, é repelente, é cuidado mesmo, esses cuidados que a gente tem que ter com o quintal, com as plantas, porque é muito ruim, é muita dor, é uma sensação realmente de morte. E automedicação? Jamais, jamais. Sentir alguma coisa? Pronto-socorro, médico e jamais se automedicar.